É, primeiro eu tava com assessoria lá em São Paulo, e essa assessoria conseguiu uma entrevista com o Léo Dias, não sei se o Léo Dias procurou, enfim, sei que ele falou, ó, tal dia, tal horário, você tem uma entrevista com o Léo Dias. Falei, beleza, ok, fui. Cheguei na entrevista, Léo Dias pegou aí a assessora do Léo Dias que tava lá, na hora que eu fui dar a entrevista, pera, para tudo, na hora, já tava a câmera já instalada, microfone, tudo, para, 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 para. Aí todo mundo assustado, inclusive o Léo, o que que foi? Não é a entrevista, não é com ele não, é com o Renan. Teve aqui um problema de comunicação e tal e tal, aí, sei que ela não queria gravar comigo, queria gravar com o Renan e disse que não era, que o empresário do Léo é sócio, não sei, não autorizou e tal e tal. E eu, calado ali, tava, só esperando, aí, ele pegou e falou, o portal é meu, eu quero gravar, eu vou gravar com ele. Pode, aí, pediu pros câmeras preparar tudo e começamos a gravar. Gravou. Gravei, mostrei ali pra ele, ele, caraca, eu pensei que já tava acompanhando isso, mas pensei que era mentira, eu mostrei ali meu celular pra ele, entreguei ali pra ele ver. Fora as atas anotorial que tava tudo ali pra ele, enfim. Beleza, solto, dei entrevista, ok. A entrevista ficou de sair no outro dia. Não. A, 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 a exclusiva com o Léo, né, que eu não tinha falado com ninguém. Sim. Beleza, não saiu. E minha equipe pan, com a equipe dele, e aí, vai sair? Não, tá editando. Hum. Beleza. Aí, ah, não, é melhor soltar agora porque já vai ser domingo, é o melhor lugar, vai ser na segunda-feira. Vai ser a semana, pra gente já chegar na semana e bebê, beleza, segunda-feira. Segunda, nada. Passou pra quinta, nada. Deu na sexta. Deu? Não, e na sexta-feira, eu falei, se não soltar agora, tem várias pessoas me procurando. Inclusive, ele até zombou num podcast de mim, esse otário aí, o cheirador, né, me colocou que eu era, que eu não tinha muita coisa, que não sei o quê, porque ele pegou a minha entrevista, porque ele era louco, na real, o Léo já tem bastante tempo que tá querendo chegar pro lado da família. Inclusive, a última vez que ele teve ano retrasado em Brasília, com assessor dele e tudo, eu até liberei ele lá na presidência. Liguei até pro... pra pessoa responsável pra liberar a equipe do Léo, entrar lá pra poder trocar uma ideia com não sei o quê, enfim, liberei. Ele já tem um tempo já que quer se aproximar da família. E acho que isso foi um... Um gancho. Aham, perfeito. Porque ele pegou a minha entrevista, não soltou, levou pro Renan. Ah, ele mostrou sua entrevista pra Renan. Aí o Renan, até segundo aos especialistas, nem aí eu falando, os especialistas pelo comportamento dele durante a entrevista, pelos gestos e tudo, colocou ali uma mentira, que ele deu a entrevista com o Léo. Aí o Léo não soltou o meu e soltou o dele. Ou seja, só soltou a resposta dele... A resposta dele sem o que eu coloquei, entendeu? E não soltou a sua entrevista? Não soltou a minha entrevista. Ele é sujo, aquele cara. A imprensa brasileira não merece ele. E aí ele pegou e... beleza. Aí não soltou. Só que aí dessa entrevista que ele teve com o Renan a respeito desse assunto, que no caso ele sabia que o Renan iria dar uma entrevista, que o Renan não dá entrevista pra ninguém. Não, né? Não. E por que deu pra ele? Deu por conta, com certeza, ele pegou o vídeo e vai falar, ó, vou soltar e aí é melhor você se defender. Ah, entendi. O Léo Dias, você sabe que ele é de jogada, né? E aí, beleza. Aí ele pegou e soltou a do Renan. Só que nenhuma matéria que ele fez com o Renan, ele fez cinco. Falando da amizade dele com a Michelle, das idas dele no Palácio. Então pra ele ali foi melhor pegar uma e fazer cinco. Rendeu bastante. Entendeu? Mas aí foi em responsabilidade dele, entendeu? Aí eu, beleza. Fui pro meu Instagram. Falei, ou já fosse que eu tenho meu Instagram. Peguei e coloquei lá no feed uma foto minha durante a entrevista, que a equipe da minha assessoria tinha tirado. Aí coloquei essa foto lá. Abre aí pra você ler o texto que eu coloquei lá pra ele. Eu tenho aqui, deixa eu procurar aqui. E aí foi quando eu coloquei essa coisa, ele me notificou extrajudicial. Pra eu tirar essa publicação. Ele me notificou. Tá aqui a mensagem dele. Nas últimas semanas tenho estado sob os holofotes devido ao meu relacionamento com o Jair Renan. Concedi entrevista a Léo Dias, confiando em sua integridade. Essa entrevista exclusiva foi destinada ao portal de notícias com a expectativa de que apresentaria nosso relacionamento ao público de forma imparcial. No entanto, pra minha surpresa, o portal de Léo Dias e sua equipe optaram em divulgar o conteúdo previamente a Jair Renan, possivelmente como estratégia para moldar a imagem dele. Gostaria de enfatizar que o meu relacionamento com Jair Renan foi uma questão estritamente privada. Lamento profundamente a maneira como Léo Dias e sua equipe decidiram manipular a situação. E como resultado estou tomando medidas legais para garantir meu direito de resposta diante das declarações feitas pelo jornalista. Então você acionou ele. Sua matéria não saiu até hoje. Não saiu. Assim que eu postei esse negócio, chegou uma notificação extrajudicial pra mim. A equipe jurídica do Léo me mandou, tinha 48 horas pra eu apagar. Não, era 24 horas. Aí é o advogado, a equipe dele, não foi a justiça. Foi um extrajudicial ali. Mandou, pediu ali que eu apagasse, que se não, se trataria ali de um... Logo em seguida, depois dessas 24 horas, iria ser um processo. Sim. Falei, eu vou esperar o processo, porque ali eu não caluniei, ali eu não difamei. Ali eu só coloquei o que aconteceu. E agora eu entrei contra ele. E o processo dele não existiu? Não, pelo menos nunca chegou até mim. Entendi. Então ali acho que talvez ele foi pra me assustar, né? Pra eu apagar aquilo ali que foi vergonhoso pra ele. E aí eu peguei e agora entrei. Em processo contra ele. E aí E aí E aí